Olha o pariu, tá que pariu doido, tem pra ninguém doido, pra fim muito bem, doido também que é nós que tá que pariu doido, que mundo doido, quando a vida se passa na vacaça seja fácil, na roubada da fé, nós é fácil, nós desenrola e arregaça, e quando passa, não suporta, chamos paz, que tudo passa, vida desgraça, nós faz graça, e é melhor assim, nada é bom, vida nós que tem, só um motivo tá Tá que pariu doido, tem pra ninguém doido, tem pra ninguém doido, tá que pariu doido, 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 doido Eu quero já saber da cidade a mais Eu me cuidei da minha vida Não é esse problema, senti mal Eu preciso de você Eu não amará Louca, agora chora com toda a cor Louca, louca Louca, louca Louca, louca Gente, a 123milhas entrou em contato comigo e falou Que vai disponibilizar um cupom de desconto pra vocês Que é a Luisa, então coloca a Luisa no site deles Arrasta aqui pra cima Que tem muita coisa legal, tem muito desconto Tem um monte de coisa legal O que tu tem a dizer sobre a minha maquiagem? É, agaçou, viu? Pior que eu demorei tempo pra fazer essa maquiagem É, agaçou Oi! é e e e Agora eu quero que meu neném venha aqui Só quem gosta da Luísa Sonza veio puxando a Luísa Sonza grita aí levanta a mão Eu quero ver você dançar A melhor dançarina que eu conheço Olha, olha, olha Dá beba, me senta lá e sai Dá beba E é verdade Beba sincero Dessa mulher O meu amor Eu vou estar com gente totalmente diferente Tô brincando A gente tá brincando Sensacional Toca Flores Ander Oiê Ui Fiquei sabendo que é Ui, é um brilho carinhoso Oi, Ui O i é o nome do campeão do Mortal Kombat O I é o nome do campeão do Mortal Kombat Ui is粉 Este é o Eminem, Feu E ela não tá aqui Cheirão, verão, a luta sai Oh, tá beleza E ela não tá aqui E ela não tá aqui E ela não tá aqui E tal, se faz a minha vez Eu já me fico dentro da minha Eu já me fico dentro da minha Mano, eu tenho certeza se tá aqui Vou lá Vou lá Só peço um apelo Pra dar banho nessas duas aqui Por favor Pet Lange Ajuda eu Gente, eu tô olhando Os stories que eu gravei Que outras pessoas gravaram de mim Estou muito decepcionada Comigo mesma Eu não acredito Para Eu queria apagar Os stories de ontem Mas aí O Win e a Nadine falaram Que O que adianta primeiro Que todo mundo já viu E se eu apagasse Ia ser pior Então eu tô deixando aí mesmo O problema é que Quando junta Eu e o Win Em festa Acabou Acabou a festa A gente domina a festa A gente é um É complicado Complicado Então eu tô deixando aí E aí Eu tô deixando aí